Boa tarde, queridos e queridas, tudo bem? Como estão todos? Hoje nossa aventura continua na floresta, só que do lado oposto. Semana passada, no domingo, nós fomos para o Engenho e hoje vamos para a floresta do Parque das Amoreiras. Lugar, show de bola! Muito mosquito. Mas é isso, né? Floresta tem bicho, tem inseto, tem mosquito. Vamos lá. A vovó da Andocinha também está aqui. Já trouxe aqui repelente para a Emy. Água. Olha, gente, que legal. Muitos dendezeiros, muito verde. Isso aqui é a cana de macaco. Olha só como está linda essa cana de macaco. Show de bola. Cheio de dendê no chão. Show de bola. Nós vamos aventurar pegar umas tilápias hoje na lagoa que fica aqui no meio da floresta. Gente, vou fazer silêncio para vocês ouvirem. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Olha só. Expert. Eu gostei. Bom dia. Vamos lá. ... Essa aqui é uma floresta a três quilômetros da nossa casa, do lado oposto da que a gente estava semana passada. Coisa linda passeando na floresta. Coisa! Aqui é a água pura e aqui é a família. Isso vai estar. Deixa eu ver a mãe. E lá vamos nós. A Amy já está lá. Os obstáculos fazem parte. Vai passar para lá ou está aqui? Está aqui mesmo. Quando ele fala aqui, tem que passar por esse obstáculo aí. Esse aqui é o Ponte da Tilata. Olha a lagoazinha. Lagoazinha não, lagoazinha. Açudinho. Olha. É isso aí. Chegamos na lagoa. A bebê está aqui junto com a gente. Agora vai passar um repelente, né? Bastante repelente. Bastante repelente. Dá oi para o pessoal. Diga oi. Fala aí. Olha a Amy. Diga agora. Eu não posso não, papai. Estou colocando repelente. Hoje está até tranquilo aqui, mas... Solzinho gostou. Esses dias choveu muito, né? Então a lagoa encheu, olha. No dia que eu vim aqui, eu pesquei aqui embaixo. Onde já está cheio de água onde eu estava pescando. Pronto. Pronto. Vamos pegar uma tilápia agora aí. Quem sabe não tem outro tipo de peixe também. Não sei. Traíra tem, né? Naquela vez a gente pegou uma trairinha pequena, não tem? Foi. Na armadilha. Com os pitou. Com os pitou. Com essa mão. Pronto. Desculpa. Desculpa. Abrir. Com a varinha telescópica aqui. Que era um munilhete. Na verdade, eu tirei o munilhete. Uma varinha telescópica. Só que era um munilhete. Eu tirei. Como eu tenho dois aqui, eu deixei um munilhete armado. Vou jogar daqui a pouco também. Mas primeiro eu vou jogar essa aqui porque eu sei que elas não vão comer agora. Cadê a minhoca, ninguém viu não, a minhoquinha, acho que esse anzol aqui é 14 se não me engano. Pendura a minhoca, pendura a minhoca na luz aqui. Será que bateu, pegou? Agora não, porque você vê agora. Lá naquele dia demorou meia hora para começar. Estava assim cheio? No dia que eu vim, estava um pouquinho mais baixo. Na primeira vez eu estava lá embaixo, quando eu caí, eu caí dali, olha. Misericórdia. Isso é uma adulta. Ela está geladinha, eu tenho até vontade de dar uma caída aqui. Tão beliscando a ração aí, olha. Cobre. Cada coisa na gravação. Bate palma. Sim, mamãe. Você também? Eita, pegou a pegadinha. Deixa eu ver, tá aí? Vamos levar, vamos soltar, porque ela está morrendo lá. Criatinha. Ó, minha tia, xixi, lotinha de pilates. Ó, de mamãe pecinho. Agora a M fica doida. Se eu tirar, você fica jogada aqui. Melhor botar no balde não, com água. Não, eu soltar as bichinhas. Eu ia levar para lá, para botar lá, mas só que está morrendo. É, as pequenininhas que nós levamos, morreu, não foi? Morreu. Então, vamos tentar essa de novo, para ver o que acontece. Já caí para lá. Ó, mamãe, peixe. Aí, ó. Pronto aí. Pronto aí. Pronto aí. Quanto mais tempo ela fica sem, não precisa ir em cima, passa ela não. Essa água está pouca. Bota essa enquanto aí. Deixa a ver mais que eu vou aqui. Vai ficar pulando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vale. A primeira já saiu. P Peixe. Você quer pegar peixe de qualquer jeito, meu Deus! daqui a pouco jogo M M você está vendo peixe M M é o que que tem aí é esse M 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 o que é que é? é o que é o piso? é que a mamãe pega o piso? Não pode demorar não Para o bichinho não morrer Faz um carinho nele Faz carinho nele assim Faz carinho nele Faz Faz carinho 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 Obrigado. 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 Obrigado.